Olá, estamos aqui na ecopista do Volga, estamos em Ribeira de Dio, estamos mesmo na ponta da ecopista a começar, primeiro tem uma parte assim um bocado terra e agora começa a asfaltar e nós vamos para seguir aqui a nossa viagem, vamos fazer até ao fim da pista. Até já, venham conosco! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 foi de menais façam o que fizemos a descer fizemos a parte a descer agora vamos apanhar a boleia para a parte de seguir para regressarmos a casa